Foi ainda na faculdade que a Renata Pegoraro se questionou sobre a sua futura profissão. Na época, ela cursava direito e o corpo alertou que as coisas não estavam se encaixando. Crise de ansiedade, gastrite, dificuldade para dormir. E aí, percebendo esses sintomas físicos e psicológicos, eu fui buscar ajuda profissional, autoconhecimento. Então, foi um processo de muitos anos de autoconhecimento. Pronto, agora eu sou empreendedora, sou empresária e estou pronta para me lançar no mercado. Então, ela guardou a carteira de advogada e hoje se dedica 100% à nova profissão. Parece mágica, né? Mas isso demorou alguns anos para acontecer. Então, hoje eu percebi quais são os valores que realmente fazem sentido para mim. Então, eu consigo me dedicar muito mais, ser muito mais intensa e fazer entregas melhores para os meus clientes hoje do que eu fazia na época da advocacia, na época do direito.